Como que a AXA Seguros está se preparando para a transformação digital? A AXA Seguros tem a vantagem de ser uma empresa nova, não é? Foi criada com o Greenfield aqui no Brasil em 2014 e então não tem transformação digital propriamente, tem uma criação digital. Desde o início estamos tentando criar a AXA da forma mais digital possível. E isso não tanto na parte de TI, mas mais na parte de negócio, na parte dos processos e das operações. Fazer com que a empresa no seu funcionamento interno seja pouco dependente de papel, como tradicionalmente, e para ser o mais digital possível. A visão exterior para o nosso cliente ainda não está muito digital, porque ainda estamos construindo a empresa e construindo os meios de TI, aí sim de TI. O nosso website de suporte, de atendimento aos corretores, o nosso Brokers Portal, tem meses, poucos meses de existência. Já começa a ter algumas funcionalidades para o corretor, mas ainda está, ainda tem um grande caminho pela frente. Quando se fala do mercado antigo, que tem o sistema ligado, vocês estão começando 100% digital, porque vocês são uma empresa nova. Qual é o papel da TI nesse desenho da empresa? Olha, o papel da TI é um papel, eu diria que é um papel secundário, não é? Porque acho que a digitalização e o mundo digital é muito mais um movimento de processos da empresa do que de TI. TI é um suporte para os processos da empresa. Se os processos nascem a depender de papel, não adianta a TI tentar criar digital. Então, o papel da TI é um papel de responder às solicitações que o negócio traz, mas o digital nasce nas áreas de negócio, nas áreas de processos, que já tentam implementar os processos de raiz, da forma mais digital possível. Como é que você vê as novas tecnologias? Internet das coisas, as redes sociais, como que isso funciona, até para o controle da própria TI? Nós não temos muita influência ainda nessa internet das coisas. A área de redes sociais é gerida e suportada pela nossa área de comunicação. Eles é que fazem o governo dos locais onde nós estamos expostos socialmente, incluindo as redes sociais. Eles é que monitoram a nossa presença nas redes sociais. Não é uma atividade de TI, digamos. A nossa atividade de TI é, mais na parte de segurança de informação, garantir que essas ferramentas de mercado são utilizadas de uma forma adequada para não haver problemas em termos de segurança de dados e segurança de informação. Como é que é a relação de vocês com a Capgemini? Qual é o papel da Capgemini no negócio de vocês? A nossa relação com a Capgemini é uma relação desde o primeiro dia, porque nós decidimos que a nossa área de serviços, de service delivery, de gestão de infraestrutura, devia ser toda externalizada. Foi a nossa opção termos um pequeno time interno só para fazer a gestão do serviço, mas externalizar toda a gestão do parque informático, tanto da parte dos servidores, como a parte de networking, como o próprio suporte ao usuário. Portanto, tudo isso foi contratado à Capgemini. Na época, no início da empresa, fizemos uma RFP no mercado e acabamos escolhendo a Capgemini, que já é um grande parceiro mundial da AXA. A relação entre o grupo AXA e a Capgemini lá fora é muito grande e nós acabamos por estender essa relação que já existe lá fora também para o Brasil. Nessa decisão de externalizar a TI, esse comprometimento com o parceiro, com o fornecedor de serviço é fundamental? É fundamental. De maneira que a nossa gestão desta relação que temos com a Capgemini assenta muito nesse princípio de relação de parceria, e não numa relação de um fornecedor vulgar. É uma parceria, até porque a gestão da infraestrutura e dos serviços de TI tem que ser feita a quatro mãos. Há conhecimento interno, há conhecimento da Capgemini e o tema tem que ser gerido trabalhando em equipa e entre as nossas equipas internas e o prestador externo, no caso a Capgemini. Seguradora digital é uma realidade? Seguradora digital é meia realidade. O negócio de seguros no Brasil, principalmente, depende muito de um canal que é o corretor. Existem lá fora, no estrangeiro, existem seguradoras mais digitais, dependentes quase exclusivamente de mundos digitais, para se relacionar com o cliente diretamente. Isso no Brasil ainda não existe, portanto, o modelo de negócio da AXA forçosamente tem que depender da relação com os corretores, mas o que a gente tenta é fazer com que essa relação com corretores e com alguns clientes, porque temos alguns clientes globais com quem temos uma aproximação muito grande, tentamos que essa relação seja o mais digital possível.